Cultura Livre por Banda Ed Cultura Livre é morte e vida É por aí? Nessa altura tá bom? E a distância? Tá bom assim a distância? O que que tá acontecendo agora? Um, dois, três, gravando Cultura Livre Opa! Cultura Livre Olá, eu sou a Roberta Martinelli começando Cultura Livre e hoje aqui tem o mestre Arrigo Barnabé dando cinco motivos pra você ouvir a banda O Terno E aqui no estúdio eu tenho o maior prazer de receber Banda Ed Quebrou Abriu e foi ser só Abriu Um buraco no chão Um buraco no peito Um buraco foi feito Um pulo no escuro De qualquer jeito Caindo em parafusos Em baixa rotação Para encontrar o chão Encontrar o chão Encontrar o chão O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só Saiu e foi ser só Verdades em pedaços Verdades em pedaços Meus planos em construção Verdades em pedaços O meu desejo Inesperado Meu desespero Foi tão ligeiro Um buraco no chão Um buraco no peito Um buraco foi feito Não tem mais jeito Caindo em pedaços Caindo em parafusos Em baixa rotação Para encontrar o chão Encontrar o chão Encontrar o chão O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só Saiu e foi ser só Saiu e foi ser só Quebrou meu peito Quebrou saiu e foi ser só Saiu e foi ser só Abriu um buraco no chão Um buraco no peito Um buraco foi feito Pulo no escuro De qualquer jeito Caindo em parafusos Em baixa rotação Para encontrar o chão Encontrar o chão Encontrar o chão O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só São vários estilhaços Em parafusos Em parafusos Em parafusos Em baixa rotação Para encontrar o chão Encontrar o chão Encontrar o chão O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Saiu e foi ser só O amor quebrou meu peito Ai! Saiu e foi ser só Quebrou, saiu e foi ser só, começando Cultura Livre Hoje eu tenho o maior prazer do mundo de receber aqui a banda Ed Eu vou apresentar a todo mundo, primeiro para criar aquela intimidade Aqui do meu lado, Rob Meira Olá, pessoal Kiko Meira Olá, pessoal, tudo bem? André Oliveira Olá, tudo bem? Alexandre Ureia Beleza? Tudo bom? E Fábio Trume Boa tarde a todos Eles estão aqui lançando esse disco aqui, que é o Morte e Vida, que é o sexto disco Sexto álbum E quando você fala Morte e Vida, dá vontade de falar Severino depois João Cabral, de Melo Neto Esse livro inspirou de alguma maneira o disco ou não? Não diretamente, eu adoro o João Cabral E tem essa coisa da Morte e Vida enquanto existência Esses ciclos que a gente passa E não necessariamente a morte física, mas um amor Ou uma coisa que passou, uma época que passou Sobre essas coisas E aí se assemelha muito ao Morte e Vida Severino Do João Cabral de Melo Neto Mas esse Morte e Vida são de dois grafiteiros, artistas plásticos O Moza Fernandes e o Alberto Lizarro Que tem um projeto, eles pintam juntos e que chama Morte e Vida E aí a gente pediu licença a eles para usar o nome também Nesse álbum nosso O sexto Vamos à próxima? Alimenta o compositor Vai para a Herácio e Vais Concelos Um jardim Um passarinho conversou com a flor Uma folha seca que rodopiou Alimenta o compositor Ensinando ao compositor Transformando o compositor E respondendo o compositor Humor Palavras, palavras cortadas Desenho tosco, meio grafitado Naí Semidesbotado Um pôr de tarde maquiando tudo Tudo dourado Um livro bom que ainda não foi lido Passaré De barro, jogo chico A pina já esvajado Nossa orada é o chifre Do catolé ao vale do silício De Moçambique Desafia o compositor Ondas gigantes, sotaque imigrante Pimenta, pó, rura, fogo e sal Suspiro, cortejo, cantiga, cortejo Fremese Festa no quintal, bebida Fogueiro, alegro, cantando Pureza Dureza Dureza, pobreza, derrota e castigo O bem está Ou não está contigo E lacera o compositor Passa mal o compositor Desfazendo o compositor E refazendo o compositor Ensinando ao compositor Transformando o compositor Perguntando ao compositor E respondendo o compositor Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Um passarinho conversou com a flor Um saci Na folha seca que rodopilou Alimenta o compositor Ensinando ao compositor Perguntando ao compositor E respondendo o compositor Palavras faladas cortadas Desenho tosco, meio grafitado Naí Semi-desbordado Um pô de tarde maquiando tudo Tudo dourado Um livro bom que ainda não foi lido Um maçaré De barro, jogo, chico Apinagés, vajado Monsorodo é o chifre Do catolé ao vale do silício De Moçambique Desafio é o compositor Onda gigante, sotaque imigrante Pimenta, pólvora, fogo e sal E refazendo o compositor E refazendo o compositor Ensinando ao compositor Ajudando o compositor Perguntando ao compositor E respondendo o compositor O demonstrator Música Ou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, não sai daí. Amar é importante Você não imagina a aflição que eu fico Quando estou contigo ou não estou Um motivo para escutar o Terno é que eles Tem um som Que tem como referência O som dos anos 60 Mas com uma qualidade deles Então não sei o que eu devo fazer Pois se eu não posso inovar Eu vou cantar o que já foi E vão dizer que é nostalgia E que esse tempo já passou E eu estou por fora do que é novo Mas se é novo falam mal O Tim, o vocalista, o guitarrista Já escreveu para um monte de gente Do mainstream, né? Gal Costa, Fonzetti, várias pessoas E é um grande músico Como todos eles E toca na novela Não tem graça E vai para o rádio Para tocar mais uma vez É um som que vai dos mutantes Até o time impala Tem essa influência Da música brasileira Dos mutantes Que é uma banda de referência Para o Brasil, né? Até esse grupo australiano Mais um motivo, né? Eles são muito bonitinhos Tem uma coisa de humor E tem uma ironia também Sutil E tem um aspecto musical De muita qualidade Cultura Livre de volta Hoje com Banda Ed Lançando Morte e Vida Eu vou fazer uma pergunta Aqui do nosso chat A pergunta é do Hugo Alexandre Ele está falando O novo disco Traz reflexões bem interessantes Eu gostaria que o Fábio comentasse Quais foram alguns dos momentos De maior inspiração Para a composição das canções Nossa, é... Ano passado eu me tranquei em casa E passei o ano inteiro Praticamente trabalhando Com composição Bom, uma separação Serve para alguma coisa É para te inspirar E realmente Eu já tinha vivido isso antes E é uma parte Que você fica realmente Muito sensível E eu me aproveitei Dessa situação E passei o ano Principalmente ali de março Até agosto, setembro Eu passei o ano Mergulhado nisso E nessa emoção E tal E ouvindo, pesquisando E também escrevendo Um monte de coisa E deu nesse álbum Morte e vida Emoções extremas Que nos trouxeram Um disco lindo Vamos mais uma música? Vamos embora Tentei te ligar Essa música é uma Uma inspiração É inspirada na Chavela Vargas Let's go Que nos trouxeram Que nos trouxeram Legenda Adriana Zanotto E eu que andava pleno, olha lá, o copo esborrou Derramando sobre a mesa o meu precioso amor Eu já tentei te ligar, também não consigo dormir Já desisti de pensar, mas não consigo cumprir Já decidi te largar, me prometi outro amor Me preparei pra bailar, mas sempre falta sabor Amordacei, vendei, enganei o meu coração Desconsiderei, decepcionei, foi quando perdi a razão Eu que andava pleno, olha lá, o copo esborrou Derramando sobre a mesa o meu precioso amor Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. São belas e simples vozes a entoar Num canto velho, jovem, espetacular Palavras de desordem, tentar, consertar São calibres que explodem Pra nada mudar, tem vida Quem pode pagar, uma vida de lá Aproximar, esmagando tantas gigas Do lado de cá Hum, hum, hum Pessoas e suas dores em ebulição O preço é a morte e vida Nunca saberão Palavras de desordem, tentar, consertar São calibres que explodem Pra nada mudar, tem vida Quem pode pagar Uma vida de lá por cima Esmagando tantas vidas do lado de cá 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 Obrigado.